Falando do cara compromissado, o cara que é compromissado, irmão, ele pensa em estudar, ele pensa em se formar, ele pensa em fazer uma faculdade, ele pensa em trabalhar, ele pensa em adquirir uma habilitação, ele pensa em buscar uma estabilidade, seja na área profissional, pública ou privada. O cara compromissado, ele está sempre buscando uma forma para se manter em uma vida estável. E o cara sem compromisso? O cara sem compromisso, ele não está nem aí para nada, porque nada do que ele começa, ele termina. Inclusive o cara sem compromisso, ele consegue adquirir coisas bem mais rápido que você, porque em tudo ele dá um jeitinho na vida, em tudo ele arruma um esqueminha na vida, porém, o final da história do compromisso e o sem compromisso é totalmente diferente. Um vai saber administrar e o outro, da forma que veio, é a forma que vai.